Cachorro 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 Eu acho que é bem feito, não sei pra que peão está dormindo até uma hora dessa Rapaz, você não sabe, eu estava sonhando Morrendo uma hora e na próxima E qual foi esse sonho aí? Pode contar. Eita menina, o que é que eu vou fazer? Me coração Vou me vaquejada Bota, bota É um vaquerinho desmantelado pra tocar no paredão É daquele jeitão Bruninho Ou vaqueiro desmantelado Me gusta vaquejada, me gusta astu Me gusta de cachaça, me gusta astu Me gusta paredão, me gusta astu Me gusta de piseiro, me gusta astu O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Dê, 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 dê Me gusta astu Me gusta paredão, me gusta astu Me gusta astu O que eu vou fazer? 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 Aqui eu vou fazer? Aqui eu vou mandar pra vocês um cafezinho Os bту Eita O que eu vou fazer? Este campo O que eu vou fazer? Transcrição e Legendas Pedro Negri